Um estudo feito em 191 países mostra que manter as escolas fechadas durante a pandemia é um erro. Quer saber quais são as recomendações indicadas para as aulas das crianças? É o que vamos te explicar em um minuto. O estudo foi feito pela Insights for Education, uma iniciativa que une pesquisas educacionais com políticas e práticas na área. A pesquisa foi usada como referência pelo Unicef em seu comunicado oficial sobre os impactos do fechamento das escolas do aprendizado, bem-estar físico e mental e na segurança das crianças. A pesquisa avaliou a experiência de 191 países durante sete meses. O estudo concluiu que os países mais ricos mantiveram as escolas abertas mesmo nos períodos de aumento de contaminações de covid-19, casos de Japão e França, por exemplo. Ambos passaram pela segunda onda durante as férias escolares, mas retornaram às aulas normalmente. A entidade chegou à conclusão que não houve qualquer relação consistente entre as datas de fechamento das escolas e os casos de infecção da população. Desde o fechamento, alguns países viram os números caírem, mas outros viram aumentarem. Quanto à segunda onda de contaminações, novamente não está relacionada ao fechamento das escolas. Apenas 9% dos países com uma segunda onda estão mantendo as escolas fechadas. O resto já reabriu o sistema escolar. Quer saber mais sobre a pandemia do novo coronavírus? Então siga acompanhando a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais!